Argentina, foi de boa? Mais ou menos, cara. Um país muito bonito. É isso que eu quero, as tretas da Argentina. E aí? Foi. Teve uma situação... O país, eu fiz o norte. Entrei por Foz do Iguaçu, fui até Corrientes. Depois eu fui até Salta. Aí em Salta eu tive um problema lá com o policial. Ali eu senti um pouco de xenofobismo, né? Que é o preconceito com o estrangeiro. Essa coisa de brasileiro e argentino, sabe? Porque eles não gostam mesmo da gente. Isso é fato. Você foi falar que o Pelé era melhor do que o Maradona e deu ruim. Não, eu senti na pele. Não foi nem coisa de futebol, nada, velho. Porque os caras são xarope mesmo. E eu cheguei numa praça em Salta. Eu tava com o celular filmando, fazendo stories, como eu sempre fazia. E tinha todo mundo que tava fazendo a mesma coisa. Com o celular, com o drone e tal. Aí tinha um policial assim. E ele veio direto na minha cara, assim. Ele veio direto em mim. Ó, você não pode filmar aqui. Eu quero que o senhor se retire da praça agora. Que sai daqui. Tipo, expulsando. Eu falei, como assim? Eu tô todo mundo filmando também. Por que que eu não posso? Não, não pode não. Me dá seu documento aí. Aí, eu não sei. Se você falar mal a coisa, eu vou te levar preso. Ele falou. Caramba, cara. Queria me levar preso, velho. Discriminação pura aí. Discriminação pura, né? Cara, ele sacou que eu era brasileiro. E, mano... E aí, tipo, cata o carro e sai... Enquanto eu não saísse com o carro, ele ficou em cima, velho. E, mano, foi muito triste. Fiquei triste pra caramba. Ali eu já quis esvazar do país, já. Aí eu já fui em direção à Bolívia, já, tal. E aí, cara? Bolívia. Ali... Porque tanto mundo já fala que Bolívia é o bicho, né? É. Ah, é bem diferente. É um país que tá do lado nosso. Uhum. Mas muito diferente da que a Bolívia, que a gente imagina quando mora no Brasil. É um país muito bonito, assim, mas as cidades são bem precárias. Bem pobre mesmo. Você se sentiu seguro ali? Não, não, não. É bem precário, assim. É bem... Estrutura praticamente quase nada, assim. Todas as cidades, assim, tipo... Mas é um país muito bonito, assim. Eu andei em umas estradas lá, cara, porra. Fui no Salar de Uni, dormi dentro do Salar de Uni, lá. Não sei se já ouviu falar do Salar de Uni. É o maior deserto de sal do mundo. Já ouviu falar. É, então. É lindo, lindo, lindo. Os lugares mais lindos que eu já fui. O céu à noite é muito bonito. Mas as cidades deixam muito a desejar, assim. É, tipo... É sujo, é falta de estrutura. E comida desses países. Comida também, você bobear, você... Depende da comida que você pega, é perigoso. É porque eu já tive que ser um cara que não tá agarrado com nada. O que vier, você come. O que vier, eu come. Porque o estômago já acostumou, né? Virou estômago de inossauro. Já tá bem treinado. Já treinado pra pegar qualquer coisa. Que a geração de hoje em dia... Ah, não. Estranha, não como, não. É alergia. Eu tenho alergia. É. Água. Não é alergia, é frescura. Frescura. Eu não tenho frescura. Ele perguntou, o que você quer comer? Eu falei, qualquer coisa, velho. Você quer beber qualquer coisa e trazer. Você não é como, mas bebe, porque eu já comi de tudo, velho. Eu aprendi. Ele tem as frescuras mesmo, sushi, pizza. Cara, nós é pior, cara. Nós come esses trem tudo aí. Véi, quando você tá com fome, meu amigo, pão duro de uma semana fica lindo na sua boca. Entendeu? Então eu já acostumei desse jeito. Já comi de tudo. Já fiquei sem comer. Eu sei o valor que é isso, entendeu? Então não tem frescura, velho. Porque comida é comida. Não tem frescura, não. Mas a Bolívia é complicado, velho. Mas eu comi, assim, não passei mal, não. E lá você não teve problema com a polícia, não? Queria tomar seu dinheiro e tal? Lá é muito assim... O governo te... Como que se diz? Ele quer ficar de olho no que o turista tá fazendo no país dele. Quando você chega na fronteira, Eu lembro muito bem, cara. Era um papelzinho, assim. Juro pra você. Era um pedacinho de papel que ele te dá na fronteira. E... Com carimbo. Aí ele olha bem pra sua cara e fala assim, Olha, você não pode perder esse papelito, porque você tem que... Em la saída... Não, isso aí é a verdade. Você tem que... Tiene que tener esto, senão você vai tomar uma multa que é de milhões de textos. Eita! Sim. É um papelzinho com carimbo. Juro pra você, velho. Cata um pedaço de papel e dá uma carimbada. Assim te dá. E todos os lugares... Todos os lugares desde que comece... Eles até que comece a ir à internet... E tem que ter marcado. E assim que eles falam. O quê? É um meio do governo saber onde você tá. Então ele tinha que pegar aquele papel. Toda cidade que eu chegava, eu tinha que ir num site lá. E falar, olha, cheguei em tal cidade, tal horário... E dá um check lá no site. Então, toda cidade que você passou, você tinha que fazer isso? Tinha. Nossa. E no final, na saída do país, você tinha que dar esse papel. Você ia perder esse papel, você ia tomar uma multa... Tipo mil dólares. E como é que você usava...